O primeiro gol do Mack foi do recém-contratado Eric de Maria, ainda no primeiro tempo. Orlando Júnior ampliou para o Tigre do comecinho da segunda etapa. Tava caminhando para uma vitória tranquila do Mack, mas o Rio Preto diminuiu com o Tiaguinho. Você tá vendo aí na comemoração? É, o gol você não vai ver porque o cinegrafista perdeu na hora. E empatou com esse gol do Luan Batoré. Esse daí tá gravado. Aí o Marília teve que correr de novo atrás do placar. Lucas Lino fez o terceiro. Júnior Santos marcou o quarto do Mack. O Rio Preto ainda diminuiu. Gol de Lucas Lima. Final no Abreusão, 4x3 Marília.